Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio, eu sou consultor de marketing na empresa Otimize Marketing Digital. Eu trabalho com consultoria e nós temos uma agência especializada em publicidade no Google. E tive a oportunidade de conhecer o Conversão Extrema do Tiago Tesman, que é hoje uma das referências no mercado. E me interessei em buscar conhecimento novo, apesar de que no início não acreditava que teria muita informação nova para aprender. Mas eu gostaria muito de ter esse contato e fazer network com as pessoas, então acabei comprando o Conversão Extrema. E me surpreendi logo de cara com a estrutura do curso, com a organização muito superior à maioria dos cursos que eu tenho visto por aí. Inclusive com consultorias personalizadas para que desse suporte específico em cada situação que você estivesse precisando, aplicar esses novos conhecimentos. E apesar de achar que no início não teria nenhuma novidade, logo comecei a aprender algumas sacadas que ninguém na minha equipe conhecia. Coisas que a gente não estava aplicando no nosso negócio e com certeza já começamos a aplicar e já ter resultados rapidamente. Então foi surpreendente, apesar de a gente já ter um certo conhecimento, um know-how na área, mas também agregar algo novo ao que realmente veio a complementar o nosso trabalho. Então eu indico para você que está começando, ou você que já tem uma certa experiência, conheça o Conversão Extrema. Eu acredito que ele tem muito para te oferecer, vai te ajudar a otimizar seus resultados, a trabalhar mais o seu investimento de uma maneira que ele venha a render mais. Então eu realmente te indico, procuro o curso. O Thiago é um cara bem legal, um bem sério trabalho. Com certeza você vai gostar, vai se surpreender como eu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.